Bola Oval, equipes de futebol americano da capital se unem por maior competitividade. Hapkido, sede de competições internacionais do ano passado, Porto Alegre é referência na arte marcial coreana. Alvo no futuro, a Associação de Cachoeirinha promove inclusão social através do tiro com arco. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes já está começando. Olá, muito boa noite. TV Esportes está no ar, direto do Morro Santa Tereza, Porto Alegre, pela TVE Canal 7. E a gente abre o programa de hoje falando de futebol americano. Isso mesmo, tem futebol de gringo aqui nos Pagos Gaúchos, um dos esportes mais populares dos Estados Unidos. Também possui muitos adeptos e atletas espalhados pelo Estado. Em Porto Alegre, algumas equipes estão unindo forças em busca de maior competitividade. Conosco aqui no estúdio, dirigente e atleta do Armada Lions da capital, o Heleno Garay. Boa noite, Heleno, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Não é Armada Lions mais, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse papo, tá bom? Bom, antes, a temporada 2020 começou só em março, começa só em março, com a abertura do Campeonato Gaúcho da Modernidade, mas mesmo em férias tem jogador que não consegue largar a bola oval. A reportagem da TVE flagrou um treino na redenção em pleno final de semana. Dá só uma olhada. O jogo futebol americano vai ser o meu quarto ano agora. Iniciei no ano de 2016, na extinta equipe do Porto Alegre Warriors, né? E desde então eu venho me apaixonando mais pelo esporte. Já pratiquei outros esportes, já fui adepto do basquete, do handball. Mas o futebol americano foi o que mais me chamou a atenção, assim, eu tenho... Desde então, desde que eu conheci, tenho gostado bastante, assim, da prática aí. Eu jogo futebol americano aqui no Rio Grande do Sul faz quatro anos, junto com o mesmo tempo ali do Jordão, mais ou menos. Comecei em 2016, mas a minha paixão começou na minha escola. No final do ensino médio, eu tinha um colega que propôs para o professor de educação física uma modalidade que se chama flag futebol, que é o futebol americano sem contato. Tem algumas diferenças de regra e, através da escola, eu recebi esse incentivo e daí procurei outros times depois, aqui em Porto Alegre. Futebol americano, eu acredito que seja um dos esportes mais democráticos que pode praticar, né? Se a pessoa tiver ali a pedidão esportiva, não interessa se ela for alta, se ela for baixa, se ela for gorda, se ela for magra, ela consegue praticar e encaixar ali numa posição que mais se adequa ao físico dela. E é importante também que não é tão violento quanto parece, assim. Às vezes a gente assiste, assim, uns vídeos, alguma coisa e acredita que seja um esporte extremamente violento e não é. É, tudo trabalhado ali, tudo trabalhado com técnica, com proteção, tudo na maior segurança para evitar maiores lesões, esse tipo de coisa. O Armada Lions, tá? Ele é oriundo de duas outras equipes, que é o Armada e o Lions, tá? Que também são equipes que já vieram de uniões de outras equipes. Então, o que acontece? No futebol americano, chegou uma época aqui no Rio Grande do Sul que teve muitas equipes, especialmente em Porto Alegre. E as equipes começaram a perceber que unindo forças seria mais interessante do que mais equipes, porque a gente encontra muitas equipes no interior do estado com apoio da sua prefeitura, do seu município e tornando as equipes do interior muito forte. E as equipes da capital estavam ficando cada vez mais enfraquecidas. Com essas uniões, juntou as forças. Hoje o Armada Lions jogou a temporada de ano passado, a do ano passado. A gente foi vice-campeão da Conferência Sul do Brasileiro. Então, esse ano a gente vai jogar o Galchão no primeiro semestre e no segundo semestre a gente joga de novo a BFA Acesso, que é o Campeonato de Acesso do Brasileiro. Bom, a gente estava vendo a reportagem aí sobre o Armada Lions, mas o Heleno está aqui com a gente. Obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço. O Armada Lions, ele vai deixar de existir, é isso? É isso. A novidade para a temporada de 2020 é a volta do Pâmics, que é um antigo time que tinha aqui em Porto Alegre, é o time mais antigo, mas foi desfeito por outra fusão. A gente juntou com o time da Restinga, extinguindo o Pâmics e o Restinga, formando o Armada. E, posteriormente, o Armada se juntou com outro time, assim como os meninos disseram na reportagem, e formaram o Lions, que a gente formou o Armada Lions, posteriormente. Quer dizer, é buscar mais competitividade. Mais competitividade. Os atletas se unirem nesse sentido. A gente sente em Porto Alegre que é uma divisão, divisão de talentos. Tem dois times, anteriormente eram três times, então era uma divisão. Nós não conseguimos formar uma base forte, suficiente para enfrentar times do próprio Estado. De Caxias, o Santa Maria e a Soudes, que é o time mais forte hoje no Estado, por eles terem uma união, que é a que faltava em Porto Alegre. Inclusive, para as próprias instituições, angariar fundos. Ah, mas tu é de qual time? Porque ficava difícil. Ficava difícil, é uma dúvida. E o Pâmics foi o time, e continua sendo o time mais famoso do Estado. Em Porto Alegre, quando tu diz que joga futebol americano, se a pessoa se identifica, ela, ah, mas é do Pâmics. Esse é o novo uniforme. Esse é o novo uniforme. Tem até uma camiseta aqui, né? Essa é a última. Essa é a última? Essa é a última que a gente teve do Pâmics. A nova ainda não foi produzida. Nós estamos escolhendo o número de cada atleta aí. Maravilha. Vai ter uma peneira agora, isso? Isso. Agora em fevereiro, ó. É, a gente chama de tryout, que é uma seletiva. Funciona que nem peneira. Só com atletas com experiência no futebol e atletas sem experiência. Que daí a gente consegue dar uma separada e trabalhar. A gente tem dois times. Time A, atletas com experiência, que vão participar dos campeonatos principais. E o time B, que vão seguir em treinamento, atletas jovens, para a gente continuar formando bons atletas. Maravilha. Bom, sobre o futebol americano no Rio Grande do Sul, ele segue em crescimento. Dá para se dizer isso? Sim, segue em crescimento. Cada vez mais o interesse aumenta. O interesse aumenta. Inclusive, tem jogos de futebol americano, aqui em Porto Alegre, a gente joga na PUC, que tem mais torcedores que jogos do gauchão. Ah, é mesmo? De tanto que chama atenção. E os familiares participam bastante, a comunidade ajuda muito. Inclusive, a gente tem no time uma campanha para sócio-torcedor. São pessoas que contribuem mensalmente e ganham acesso livre aos jogos para, de alguma forma, retornar para o time esse valor. Bom, em 2016 teve o Gigante Ball, né? Isso. Foram 12 mil pessoas no Beira-Rio, aproximadamente. Esse número é a expectativa também de ocorrer nos próximos jogos também? O nosso programa do Gigante... Foi do rebaixamento do Inter. Foi bem no ano do rebaixamento. Então, essa parceria não continuou. No outro ano ia ter na Arena, mas aí com tudo que aconteceu o pessoal se afastou um pouco. Mas os nossos jogos são sempre em estádio e com lotação da capacidade. Pena que a PUC não cabe em muita gente. Mas esse ano passado teve um jogo que foi lá no estádio do Juventude também, com bastante público e tem só crescido, tanto aqui em Porto Alegre quanto em todo o Estado. Aqui em Porto Alegre acontece onde os treinamentos? Aqui em Porto Alegre a gente treina ali no SET, no Menino do Deus. E tem uma estrutura muito boa para receber, tem vestiário, tem estacionamento, segurança e o campo é ótimo para a gente realizar os treinamentos. Qualquer um, existe um pré-requisito? É como disse ali na reportagem, é um jogo democrático? É um jogo bem democrático. O mais magrinho também pode, porque geralmente tem que ser mais... Tem espaço para o mais magrinho, para o mais alto, para o que tem velocidade, o que não tem velocidade. O futebol americano tem tantas posições e com suas especialidades que tem espaço para todo mundo. E quem gostar, quer conhecer, para assistir ou tentar fazer realmente a prática esportiva, nos procure nas redes sociais, ainda no Armada Lions, tanto no Facebook ou no Instagram, que tem informações de quando são realizados os treinamentos. Os nossos treinamentos são realizados domingos pela manhã, no time A e o time B treinam sábado à tarde. E a nossa prática é acompanhada por profissionais, educadores físicos. Então, todo mundo consegue iniciar perfeitamente. Agora, se vai chegar a jogar, é outra coisa. É uma modalidade cara para poder praticar? Sim. Ela tem se barateado pelo, digamos, o mercado que tem entre os times e entre os atletas. Mas os equipamentos todos são importados. Os capacetes e os equipamentos são todos oriundos dos Estados Unidos. Então, já foi um mercado mais caro. Já foi um esporte mais caro. Por exemplo, o nosso time, o Gorilas, que está juntando com o Armada, ele empresta equipamentos para os atletas. Ele, através de uma parceria, comprou equipamentos e consegue emprestar. E os próprios atletas se emprestam. Embora o time tenha muitos atletas, em campo são 11. Então, isso acontece bastante. Uma troca de equipamentos. Maravilha. Heleno Garay, dirigente e atleta do agora Porto Alegre Pampx. É isso mesmo. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Acompanhe agora nos Destaques Esportivos da Semana, do TVE Esporte. O Inter é o vencedor da edição 51 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O pentacampeonato colorado na Copinha foi conquistado na manhã do último sábado diante do maior rival, o Grêmio, que buscava um título inédito na competição. A vitória nos pênaltis comprovou o equilíbrio do confronto. O tricolor abriu o placar no início do segundo tempo com um gol contra do zagueiro Thiago Barbosa. Na sequência, Guilherme Pato escorou o cruzamento de Matheus Monteiro e igualou o placar. Aí o jogo foi para os pênaltis. O próprio Matheus abriu a cobrança das penalidades e perdeu. Mas os gremistas chutaram três vezes na trave. A equipe vermelha não perdoou e ficou com a taça. Festa colorada na capital paulista. No domingo, comemoração paulistana na final verde da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Palmeiras e Juventude, que haviam eliminado Inter e Grêmio na semifinal, mantiveram o placar em branco até os últimos minutos da partida. Aos 44 do segundo tempo, bola lançada para a área caxiense. Daniel Alves aproveita a indecisão da zaga e marca de cabeça. Palmeiras bicampeão em Santiago. Mais de 3 mil corredores disputaram neste final de semana a 16ª Travessia Torres Tramandaí. A tradicional prova de verão do litoral norte gaúcho tem um circuito de 82 quilômetros pela beira da praia. Com um tempo de seis horas, o vencedor da TTT 2020 foi Felipe Costa da Silva, de Santa Catarina. Na edição do ano passado, o atleta também concluiu a prova em primeiro lugar, com um percurso de 5 horas e 50 minutos. Os gaúchos Alex Descarli e Carlos Eduardo Weber venceram a competição por duplas. TVE Esportes vai para o intervalo, mas retornamos em seguida com Rápido e Tiro de Arco. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o TVE Esportes, que agora conversa com o mestre Itajiba Vitório, maior nome do Hapkido gaúcho e instrutor da arte marcial coreana no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7, que no final do ano passado sediou o Pan-Americano da modalidade Boa Noite Mestre. Obrigado pela presença. Boa noite e eu que agradeço mais uma vez estar aqui na TVE. Bom, mestre, como foi então o campeonato, o Pan-Americano final? Bom, o Pan-Americano estivemos aqui do Brasil, a seleção brasileira composta pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que fizeram a parte, foram os estados classificados para participar. E a classificação do Pan-Americano, os três primeiros de cada modalidade, é que o Hapkido tem seis modalidades esportivas dentro da arte marcial. Tem salto em altura, com rolamento, salto em distância, tem luta, tem a forma. E nós tivemos atletas classificados para o europeu de Hapkido, os três primeiros de categoria, em Zagreb, na Croácia, 23 a 25 de abril. Os atletas esses que se classificaram, eles vão disputar o brasileiro, que vai ser aqui em Porto Alegre, no mês de julho, vai ser. E a Copa do Brasil, que será em setembro, na cidade de Tijuca, Santa Catarina, no qual vai somar o ranking dos dois, para eles classificarem para o Pan-Americano também, próximo Pan-Americano, que será no mês de outubro, em Acapulco, no México. Aqui em Porto Alegre vai ocorrer no set também? O brasileiro sim, provavelmente será no set. Existe pré-requisito para praticar ou não? Hoje nós temos um projeto social no set, chamado Hapkido Educar, e as aulas acontecem para as crianças de cinco anos em diante. Inclusive o projeto é aberto para adultos também. Nós temos praticantes com 68 anos e crianças com 5 anos, praticando Hapkido. Nós temos diversos horários, as aulas acontecem lá nas quartas e sexta, amanhã, tarde e noite. Então é aberto para a comunidade. Nesse caso, o limite praticamente não existe, é o limite de idade. Na verdade, quem faz o limite da idade é a própria pessoa, que às vezes acha que está velha demais para treinar um esporte, uma arte marcial. Mas a arte marcial hoje em dia se encaixa com a nova proposta pedagógica que tem, as artes marciais antigamente eram um pouco mais violenta ou mais brusca, como se diz. E hoje não, hoje a pedagogia faz parte também do ensino das artes marciais. Bom, mestre, sobre as peculiaridades do Hapkido comparado às outras artes marciais. Tem técnicas que se assemelham com o taekwondo, judô, jiu-jitsu, karatê, porque o Hapkido tem a luta na parte de pé, onde tem chutes e soco. A partir do momento que tem a pegada, que é parecida com o judô, leva para o solo, tem mobilização parecida com o jiu-jitsu. Então ela é uma arte marcial bem completa, além que é uma arte marcial de defesa pessoal. Ensina torção, imobilização, projeção. Ah, isso também é a defesa pessoal utilizada. Exatamente, ela é. Inclusive é usada pelo exército coreano como arte própria de defesa pessoal. E o MMA light. É mesmo, MMA light. É, porque pode chutar, pode socar, só não pode bater no solo, só imobiliza. Às vezes, aparentemente, o MMA pode ser até violento. Então, vamos dizer assim, o Hapkido não seria... É, porque não tem a pancadaria no solo, não pode bater, só pode imobilizar a pessoa, a partir do que vai para o solo. Mas tem o chute, tem o soco, como normal, das artes marciais. E aí tem a peculiaridade que leva para o solo e pode imobilizar o solo. Bom, pessoal, quiser praticar, conhecer mais todos os projetos sociais que estão acontecendo, é só ir até o set ali? A gente dá aula lá da arte marcial, Hapkido, onde a gente pratica toda a essência do Hapkido e mais a competição. E aí, para quem quer treinar só defesa pessoal, somente defesa pessoal. Ah, sim. E mais a espada, que é o Kundo, que é uma arte marcial, que nós temos o Hapkido, ele usa muito armas, né? Então, tem gente que gosta de treinar só a parte de armas. Então, tem alguns horários, no horário do Hapkido, que eu dou aula de espada, que se chama Haram Kundo. Maravilha. Mestre Tajiba, obrigado pela tua presença. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. E estamos à disposição lá no set, para aqueles que quiserem fazer contato, é só nos procurar. Maravilha. Obrigado, mestre. Obrigado. Boa noite. Agora, pegue caneta e papel e anota aí as dicas esportivas do final de semana na agenda do TVE Esporte. A partir de amanhã, Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, volta a ser a capital brasileira do futsal. É o começo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da modalidade, marcada para setembro na Lituânia. Quatro vagas estão em jogo, e o Brasil, líder do ranking mundial, é o favorito para conseguir uma delas. Mesmo assim, na seleção, ninguém espera jogo fácil. A seleção brasileira, ela chega sempre com muita responsabilidade numa competição sul-americana, né? As pessoas cravam o nosso posto como o primeiro, obrigando numa final. Na parte prática, a dificuldade sempre é muito grande, né? As equipes sul-americanas, elas melhoram a cada ano. A gente tem que fazer uma grande eliminatória. A gente sabe que essa chave não vai ser nada fácil, porque tem dois grandes times aí, que é a Colômbia e o Paraguai, que faz tempo que não ficam fora do Mundial, então daí vai sair um, vai ficar fora. A expectativa é fazer uma excelente eliminatória e classificar para a Copa do Mundo. Isso não tenha dúvida. E de preferência, sair em primeiro, que nos dá moral para chegar lá na frente e conquistar o título do mundo. O Brasil entra em quadra já neste sábado, contra a Colômbia, às 8 horas da noite. No domingo, o adversário será o Paraguai. Já na terceira rodada, na quarta-feira, o time brasileiro encara o Equador. E um dia depois, fechando a fase de grupos, pega o Peru. As eliminatórias terminam no dia 9 de fevereiro. Uma das instituições pioneiras na formação de atletas de base no tiro com arco gaúcho, a Associação Desportiva Artemis, de Cachoeirinha, é um exemplo de inclusão social por meio do esporte. E a gente vai saber mais detalhes com o instrutor da modalidade, o Cristiano Zaricta. E com, claro, a Isaldora Selbar, do Santos, que é atleta. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Como é que funciona o trabalho da Artemis? Há quanto tempo existe já o trabalho da Artemis? Como é que é desenvolvido o trabalho? Na verdade, a Artemis é um fruto de um projeto social da Prefeitura de Cachoeirinha, junto com a Federação Gaúcha de Arco e Flecha. Isso lá em 2012, mais ou menos. Como teve bastante verba de recurso federal para Rio 2016, então a Federação Gaúcha recebeu materiais esportivos. E na época, com o governo municipal de Cachoeirinha, esse casamento aí deu certo, esse projeto social na comunidade. E alguns anos depois, em 2015, foi necessário os próprios pais das crianças mesmo fundarem uma instituição para que as crianças pudessem representar o município nas competições regionais e também nacionais. É difícil a prática desse esporte? Talvez a Isadora também pode dizer para a gente há quanto tempo você pratica? Vai fazer um ano, que eu já estou, e no começo é complicado, mas depois vai pegando jeito e fica até mais fácil. A gente tem alguns equipamentos aqui no estúdio, né? Como é que funciona? Ele é diferente do... No arco tradicional. No arco tradicional que a gente pode imaginar na competição. É, ele é um arco bem sofisticado, né? Esse aqui é um arco top de linha, né? A gente pode dizer. Ele é um arco feito basicamente de alumínio, né? Fresado. As lâminas dele, que é essa parte onde segura as cordas, é de fibra de carbono com madeira. Alguns tem com espuma, fuam. E tem vários apetrechos ali de mira, de regulador de puxada, de peso. Esse conjunto de estabilização, que é feito também de fibra de carbono. Tudo para aumentar a precisão e a sensibilidade do arqueiro, né? Para que ele consiga acertar o alvo com precisão a uma distância aí de até 90 metros. 90 metros. Nós, inclusive, no nosso projeto social na Artemis, a gente trabalha em três eixos, inclusive, né? Que é o eixo físico, técnico e o mental, principalmente. Infelizmente, no Brasil, a gente é muito imediatista, a nossa cultura é muito imediatista. Então, é bastante difícil a gente conseguir pegar crianças das escolas, da rede municipal e fazer um trabalho de concentração, um trabalho de desenvolvimento mental e força mental para o esporte mesmo. Mas a gente está copiando os coreanos, que são os tops mundiais. Então, artigos científicos, né? A gente vasculha, a gente busca a entender com quem já sabe, né? Então, hoje a Coreia é a top do mundo, faz alguns anos já. E a gente vem aplicando esses três eixos aí e tem dado bons resultados. Bom, Isadora, há um ano praticando esse esporte, o que tu tem percebido? Até maior concentração? Até ter facilitado também no colégio? Tu tem percebido essas diferenças assim? Sim, facilitou em bastante coisa. No colégio, o físico também facilitou bastante. E é, concentração facilitou em tudo. É, o que tu acha mais legal? Acertar no meio, fazer uma pontuação boa sempre é uma coisa boa. É pesado o arco? Mais ou menos, depende do arco. Precisa de preparo físico? Fôlego? O que é necessário? A gente tem que ter uma musculatura bem desenvolvida, bem treinada, para não tremer e ter a sensibilidade junto com a força. Parece coisas meio antagônicas, né? Então, com o tempo, conforme o atleta vai se acostumando com o peso do arco, a gente vai apertando o equipamento, a gente vai trocando, aí a gente vai progredindo até chegar no arco, aonde o arqueiro consiga puxar o seu máximo de rendimento. Daí o nome de atleta de alto rendimento, até o quanto que o físico dele consegue puxar. Isso faz toda a diferença também. Toda a diferença. Então, desde os 11 anos, tu já pratica o esporte. Essa é uma idade ideal ou não existe idade ideal para a prática desse esporte? Então, como é um esporte que requer habilidade de coordenação motora, motricidade fina e ampla, inclusive, é importante que pelo menos a musculatura, a musculatura e a questão óssea também já estejam desenvolvidas. Então, a partir dos 8 anos de idade é recomendado, mas começar a colocar peso, começar a progredir mesmo para o esporte de alto rendimento, a partir dos 11, 12 anos já é mais adequado. Como é que acontece o contato da Artemis com as crianças? As crianças vão lá? É o interesse delas? Quantas crianças são atendidas? De que modo é feito esse trabalho, esse foco no trabalho social? Esse foco social é muito emaranhado entre a Associação Artemis, que é um braço de alto rendimento do governo municipal de Cachoeirinha, da prefeitura. Então, hoje o projeto é de detenção da prefeitura. A gente, graças a Deus, tem um apoio muito grande da prefeitura. Então, é através da Secretaria de Educação. Eu também, como funcionário público na parte da educação, eu tenho livre acesso nas escolas para fazer essa captação, inclusive eu tive na escola da Isadora, levei alunos, levei o material e, ó gente, está aí, é gratuito, quem quiser fazer, se inscreva. De início, foi assim que a Isadora chegou. Aí tivemos um boom aí de 20 crianças por núcleos, hoje a prefeitura tem de 5 núcleos em Cachoeirinha, e automaticamente vai se dando a seleção, aqueles arqueiros que se identificam com a disciplina, que é uma disciplina rígida, com toda a questão da persistência, concentração e o perfil dela se encaixa, automaticamente ela já vai buscando o alto rendimento. Cristiano Zaricta, instrutor de tiro com arco, e a Isadora Seu Barstos Santos. Obrigado pela presença, boa noite. Nossa, que agradecer. Muito obrigado. E o programa de hoje está chegando ao fim. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, com mais esportes para você. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom final de semana.